Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje eu trago pra vocês um vídeo impressionante Bug na Playstation, é isso mesmo? Eu irei falar pra vocês sobre este bug, mas é claro, se você for novo aí no canal e está chegando pela primeira vez Ative aí sua inscrição pra nos fortalecer e também ative o sino de notificação para que o YouTube não esqueça de recomendar os vídeos novos E se gostarem, deixa o like Eu irei falar pra vocês galera, sobre este bug aí que aconteceu e que eu filmei ali no meu videogame Sobre a Playstation Plus ter mostrado, vazado aí os próximos jogos dela, certo? Então, confira nesse vídeo aí o que aconteceu e quais são esses jogos Demorou? Então vamos lá pessoal, irei mostrar pra vocês aqui o bug que apareceu dos próximos jogos grátis da Plus Então vamos olhar aqui, vocês irão vir em novidades aí no seu Playstation E vocês descerão aqui pra baixo e vocês irão ver, quer ver? Aqui, tá carregando, ó, apareceu aqui, quer ver? Tá vendo? Aí, ó Olha o que aparece aí galera Lista de jogos grátis de outubro, tá? Resident Evil e Transformers Devastation Então galera, estou gravando aí na data de hoje, 1º de maio E surgiu esse bug aí de possíveis jogos grátis aí da Plus Pro mês de outubro que ainda tá bem longe, né mano? Pesadão! E tem aqui, ó, até ofertas especiais Playstation Plus, ó, promoções exclusivas, descontos e muito mais Isso aqui eu acho que é referente também ao mês de outubro Porque eu tô vendo ali, ó, em 4 do 10 às 8 horas, mano, tá ligado? Tem dois jogos ali também, Song Depp e Final Fantasy Eu não sei o que aconteceu, deixa eu ver se eu clicar aqui, se aparece alguma coisa Não sei o que aconteceu com esse bug aí Mas apareceu galera, apareceu aí, vocês estão vendo Está cada vez mais comum Aparecer esses bugs E, ó, cliquei aqui, ó, apareceu outras Outras ofertas aí, eu acredito Outros jogos que estão em oferta Nada a ver com aqueles Então eles adiantaram aí a programação de outubro Que tá bem distante aí, falta Bastante tempo ainda, né, uns 5 meses aí praticamente Até outubro Tudo isso? É isso aí pessoal, irei encerrar mais um vídeo aqui com vocês Espero que todos tenham curtido E o que que vocês acharam aí Desse bug, certo? Será que foi realmente um vazamento? Então, deixarei a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários E se você for novo aí no canal E puder fortalecer É claro, ative sua inscrição E também, não se esqueça de ativar o sino de notificação Porque o YouTube tem mania de esquecer De notificar vocês E deixa o like Valeu a todos Um forte abraço Até a próxima E fui!